o que que você tá fazendo sério você vai ficar com essa palhaçada você vai embora você vai embora eu tenho uma filha para criar que filha é sua é coloquei uma filha nas suas costas para você cuidar então eu pedi mas é sua mas sério você vai mesmo porque você quer que eu fico lógico eu não sei hoje não mas você tem que ir então a vida né a vida não é só aqui não gritou tem esse detalhe aí também né que gostar das coisas todas então esse aqui não é seu não é da ana né que eu viagem da outra não pois era rapaz seu chinelo tá no seu pé eu vou pegar sacola você colocar cadê esse negócio de maquiagem coube lá então chinelo da chinelo cabe também não não sei não procura aí é galera chegou o dia do ele para casa e agora é sério que eu também vou arrumar minhas coisas porque você sabe que vai acontecer agora cada um do seu lado eu tô brincando agora é a evolução da vida é verdade agora eu tiro o galó e agora você já parou para reparar que agora a gente pode com tempinho sem se ver ficar um bom tempinho sem se ver com essa sensação perante a isso tá de boa as minhas coisas como é que tá meu deus do céu gente tudo jogado tem que arrumar tudo isso hoje tem que arrumar a caixa para colocar as coisas dentro organizar minhas roupas lavar o que a gente tiver que lavar tem esses trem tudo para deixar tudo ok tem muito tá tudo muito muito não mas tá tudo sujo pescado vai mulher dá um jeitinho para tudo moço eu segurar para você você dá uma porrada aí ó o macete em calma vai devagar e realmente tira daí né porque eu acho que deve tá cheio coloca na sacolinha leva dentro do bolso do sol da blusa de frio por dentro assim ó da casa da camiseta da luz não vai fechar você vai estragar ver se fecha agora agora fecha então é isso me irrita agora meu deus o ilha é daqui tá pior meu deixa por favor e dá porrada vai dar fechando eu quero ver na hora de abastecir essa moto então vai com ele e vai ser de cima aí fechou olha tem que fazer bem socado meu tio tio que é porque ele vai embora na água quem vai embora porque ele foi embora para onde eu não quero ficar comigo é o seu chinelo eu entendi seu tio seu tio tio oi é tio oi achei que era tio mesmo é tio tio do chinelo e vamos lá então vamos lá que eu vou te ajudar basta ser uma moto lá e calibrar seu pneu e você vai devagar, Willa que gente tá hoje na tampão você não ficou muito nesse jeito aqui, né? Que jeito? Tá reprimindo! Meu Deus! Bora! Um abraço aqui então! Ai meu deus gente, ela vai ficar longe de mim? Vai ficar longe de mim! por um tempo semana que vem você sabe onde que eu voltar já te falei então eu não vou botar na sua casa semana que vem é talvez de tempo talvez deu tempo de eu ir para lá você vim para casa de eu ir também que hoje é início de semana né eu vou na próxima semana se puder vim aqui dá um florescente oi tô florescente pernudinha por essa não é a toa que você tava usando ela ontem estava todo de roupa minha ontem aí a galera chega aqui você sai correndo para tomar banho trocar de roupa engraçado foi o que eu expliquei por que eu fiz aqui tá bom vamos lá analisar as coisas ao gato aí debaixo da parada aí ó se não se esmaga ele vai morar o bicho aí tá triste por que você tá triste eu entendi a referência a boa vida boa irmã já não vai para mais bosta de aurora ninguém vai para a porta de aurora alguns momentos depois diz ele vai calibrar o final da minha nota não sabe nem calibrar sabe que a livrar ela tá não é errado você tá ligado não é igual fosse que é melhor 35 porque na história da melhor que se tiver algum uma pedra alguma coisa no negócio sensação do pneu você sabe se é isso mesmo eu peguei trinta aí eu vou vinte e oito vinte e oito vinte e trinta da frente para não ficar clicando ó não tá gostando do negócio não dizer que ele é isso aí é o que não é nada né olha lá o chinelo novo branco tu sabe fazer bagunça caraca na tampa pelo amor de Deus você não consegue rodar um pneu na mão deve que ele tá dinheiro aqui na mão por isso que não rodou roda aí e aí boa eu sei né vai dar três voltas quanto aí você colocou aumentou lá bora embora sim embora meu reino abastecido e eu falei braço e é isso brasil 30 bora tchau beijo fui mãe de suíla tá triste que ela vai embora que que você acha que se eu falei para ela também é que é não 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 você é o dólar ficar triste não tem que você me vence aqui não sei que ela nem você nem casa minha mãe nem sempre mas eu vou vim que eu soube é tá bem como é que a figura é tá ver essa aí me pega barata chega posso é lógico e é difícil de morrer tá é difícil é difícil é ela chega menina barata é o seguinte chega acho que a dona da casa ela é desse jeito mas ela chega de liberdade não vai dar dinheiro mas não daria deus a dito da dinheira era meu sentindo em casa a mãe tem que ficar me sentindo em casa demais da missão para a senhora vai lavar uns tênis para mim já falou eu jogo na máquina tá doida vai fazer com os tênis não tá doido estraga os tênis você pode chegar lá em casa manual não pode lavar nem lavar tênis na verdade sabia o que na máquina lugar nenhum nem na mão é bom então é melhor jogar fora não você tem que fazer uma lavagem a ser como é mais não pega você então eu não sei que eu vou dar aquela máquina vou atacar um tanquinho primeiro para dar aquela lavada aí eu jogo na marca ela que ela outra sempre fugada também vai sair sem aqui vai sair limpo ataca um tanquinho depois na máquina vai sair branquinho se ele era preto bebendo na coca cola que vai refrescar agora agora olha eu vou ficar aqui ui quem vai você hoje sogra preferida você viu mas não ela tem mais ela tá certinha tá certinha viu ó Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.